Você sabia que 3 em cada 10 pessoas tem distúrbios relacionados ao equilíbrio do corpo? São conhecidas como labirintopatias, é isso? Labirintopatias. E ele tá aqui pra falar das labirintopatias. 70% dos idosos, tinha que sobrar né, sofrem mais de vertígio e tontura. Ai doutor, a vida é boa, mas quando desenvelhece né? Doutor Júlio Pereira, neurocirurgião, aqui no nosso programa, pra falar sobre vertigem e tontura. Não é a mesma coisa? Não, são diferentes. E qual a diferença? Doutor, seja bem-vindo. Tudo bem Claudete, essa é uma pergunta comum né? Por quê? Se você pegar até no dicionário, eles botam como sinônimo né? Mas do ponto de vista médico é diferente. A tontura é como se fosse uma grande classificação, que é uma alteração, a sensação do equilíbrio né? A alteração do equilíbrio, ou uma sensação de desequilíbrio. Quando o paciente vai descrever em consulta, é muito amplo. Às vezes tem a sensação de cabeça vazia, como se estivesse dentro do barco né? Então é uma classificação bem ampla. A vertigem é basicamente quando a sensação é rotacional. Ah, quando a pessoa bebe, por exemplo, e no outro dia a cama fica rodando, tudo fica rodando. Isso é vertigem. Isso é vertigem, então o exemplo clássico é se você ficar rodando, entrando naqueles brinquedos que rodam, aquilo é vertigem. Quando você sai? Isso, você sente, ou tanto faz, pode ser a pessoa sentir ela rodando, ou sentir o que está ao redor dela rodando. Tem gente que cai até né? Quando sai de brinquedo que gira muito né? Isso é interessante pra quem não tem que entender como incomoda. Se ela não entrou num brinquedo, se ela não girou, se não brincou de... Que nem como que eu chamava aquele geisha, você lembra? Acho que não é da sua época. Que você dava a mão pra uma amiga e rodava assim. Você sabe o que eu tô falando? É uma chica. Chica? Chica? Corrente? Não, era uma coisa assim. Vem cá, Andressa. Hã? Dangue? Hã? Dangue? Não, vem aqui. Eu vou te mostrar como é que era. Alguém sabe como eu chamava isso? Eu não lembro mais. Não, fazia assim, agora... Ah, ficava girando. É, agora... Como que é isso? Não, não tem nome. Não tem nome? Será? Parece que tinha... Hã? Ciranda? Ciranda? Não, não é ciranda também. Bom, é isso daí. Porque aí você gruda na mão de uma pessoa e vai girando, girando, girando. Você brincava muito disso. Se a pessoa não fez isso, não entrou num brinquedo, né? Não bebeu. Por que que ela tem vertigem então? O que que provoca vertigem? Isso, perfeito, Claudete. A vertigem, ela geralmente é causada, ela pode ser central, que é onde a gente lida mais com o problema no cérebro, que é a minoria, ou o periférico. Periférico vai envolver tanto o nervo da audição como o labirinto. O que que é o labirinto? É o órgão que é responsável para a gente saber se a gente está em pé, se está deitado, se está se movimentando. E esse órgão manda essa informação para todo o corpo e faz com que a gente, às vezes, mesmo de olho fechado, saiba se uma coisa está se mexendo, se não está, se a gente está deitado. Então, nosso corpo é todo coordenado, né? O órgão, a região responsável por essa noção periférica do equilíbrio, da movimentação, é justamente o labirinto. Ou o nervo, que também é afetado, pode dar essa sensação. Esse público maravilhoso já mandou o nome do que eu queria lembrar. É Corropiu. Lembra? Corropiu. É isso daí. Bom, doutor, na terceira idade, ou mais tarde, quer dizer, né? Na vida mais e mais adulta, é mais comum, então? Muito mais comum. Porque o que que acontece? Tanto uma como outra? Tanta tontura como a vertígio? Qual a grande dificuldade? Tontura e vertígio não são doenças, são sintomas. E uma série de doenças podem causar esses sintomas. Tanto um como o outro? Tanto um como o outro. As causas centrais que a gente lida como neurocirurgião são as mais graves, é que a pessoa fica preocupada. Por quê? Se você tem um tumor no cerebelo, que é responsável pelo equilíbrio do corpo, você pode ter sintoma de tontura. Se você tem uma isquemia, um AVC, nessa região que é responsável, ou o tronco cerebral, ou o cerebelo, também você tem uma alteração. Um AVC hemorrágico, que a gente já falou aqui, também tem essa alteração. A maioria da preocupação das pessoas é isso. Será que essa tontura ou a vertígio é uma coisa mais grave? O bom é que uma minoria, quase 85%, são causas periféricas, causas que a gente diz que é benigna, no sentido de não ser doenças que vão levar a um problema mais grave, mas elas incomodam muito. Não, deve ser horrível, né? E tem que investigar também. Agora, a pessoa pode ter, depois de certa idade, um AVC e nem sentir que teve? Às vezes é comum, principalmente quando tem sintomas mínimos, né? E a gente fala que isso é tão comum, por exemplo, outro dia, eu digo, alguns anos, minha mãe ligou, eu tô sentindo muito tonto. Eu fiz, às vezes acontece, ela queixa muito de vertigem, né? E aí foi aguardando, de repente eu senti que tava diferente, né? Geralmente quem tem vertigem, ele tem as características, né? Principalmente a periférica, ele sente tudo rodar e geralmente dura algum tempo e depois isso melhora. Aí eu falei, procura o hospital, tem que fazer ressonância, fazer marcha e graças a Deus era só periférica. E você deu o exemplo do idoso, por quê? Outras causas de tontura, você levantou rápido. Ah, isso eu já vi mesmo, que é ruim, né? Pra todo mundo, né? Porque nosso corpo, ele tem que, o coração bate, então às vezes você tem uma hipotensão. Então é como se o sangue não chegasse direito no cérebro e você tem aquela sensação que a gente chama de pré-síncope, né? Uma sensação da cabeça estranha e com uma sensação que se fosse desmaiar. Os médicos, até eu já ouvi isso, né, doutor? Não sei se você concorda ou se é verídico, eu já ouvi de um médico que, na verdade, todo dia de manhã, independente da tua idade, você teria que acordar, porque a pessoa acorda e já pá, dá um pulo da cama, já... Não, você teria que sentar, esperar a certo momento, virar os pés pra fora da cama, se apoiando e depois levantar. Você concorda com isso? Excelente. Todo paciente orienta. Por quê? Quando a gente pega um paciente com maioridade, né, ele vai ter o quê de problema? Medicação. Então, medicação, algumas medicações são causa de tontura. Problemas cardiovasculares também são causa de tontura. E, além disso, o nosso corpo muda, no envelhecimento é isso. E o grande problema é que quem tem vertigem e tontura aumenta muito a incidência de queda. E vamos dizer, a cada 10 quedas, você tem duas vezes que gera um problema que precisa ir pra um pronto-socorro. Então, o idoso, às vezes, tem fratura de fêmur, às vezes tem traumatismo craniano, que a gente já falou aqui no seu programa. Por causa de tombo. Por causa de tombo. Então, essa orientação de levantar devagar é essencial, a gente dá pra todo mundo. Tem duas fotos? Você acha bom mostrar? Isso, vale a pena. Então, vamos mostrar, porque eu já tenho perguntas do público também. Então, vamos lá rapidinho pras fotos e depois a gente vê. Perfeito. Eu acho quei tonta agora. Olha isso. Essa é a sensação. E a próxima tem explicando direitinho essa diferença, né? Então, aqui, a tontura, a sensação de perturbação do equilíbrio corporal. E, no caso da vertigem, a sensação da desorientação espacial rotatória. O que eu falo com todo paciente é descrever o que você está sentindo. É difícil, é difícil até, às vezes, pra gente, médico, interpretar. Então, não se preocupe em dizer o nome exato do que você está sentindo. Mas é importante saber essa diferença. Essa sensação, né? Que ele sentiu, né? Isso, é. Vamos às perguntas do nosso público, então? Ai, que linda! Gravou, adoro quando grava. Pode falar. Eu quero perguntar pro doutor. Eu tenho labirintite. E quando eu fico, assim, nervosa, fico estressada, fico com mais tontura ainda. O que que tem a ver? Ela falou o nome. O que que eu faço? O que que eu tomo de remédio? Obrigada. Adoro você, lindona. Obrigada. Super beijo. Eu sou a Maria Helena de Campinas. Ah, falou, Maria Helena. Já tava querendo saber o teu nome aqui. Maria Helena, um beijo. Já adoro o que você adore, porque assim, você fica vendo a gente aqui, ó. Super obrigada. Super beijo pra Campinas. Labirintite é outra coisa. Mas pode ser alguma coisa assim? Eu sei que você vai responder a pergunta dela, só acrescentando, doutor. Ou a tontura ou a vertige pode se transformar numa labirintite? Isso. Então, o que que acontece, Claudete? Uma das causas de tontura é a depressão e o distúrbio de ansiedade. Pouca gente sabe disso, é. Então, não é incomum pessoas que tão com depressão ou tem um distúrbio de ansiedade, elas referirem, procurarem o médico exclusivamente por tontura. Caramba, e a labirintite também, então? Isso. Agora vamos pra labirintite. A labirintite é um termo muito usado, mal usado pelo leigo. Tudo que roda, ele classifica como labirintite. Então, não é incomum no consultório o paciente já sentado e dizer, eu tenho labirintite. Aí você volta atrás, o que você sente? E, às vezes, não tem labirintite. O que seria labirintite? É a inflamação dessa região que eu te falei do labirinto. Tá. Que é raro. É raro ter um vírus que pega ali e tem algumas causas primárias de dar uma inflamação. Na grande maioria das vezes, tem outras doenças. Por exemplo, tem uma que é uma sigla, né? Mas só pra simplificar, que é VPPB. Que é o quê? Basicamente, a pessoa tem uma vertigem pela posição da cabeça. Então, são aqueles casos clássicos da pessoa, tô tonta, tô tonta, tô tonta. O médico, às vezes, faz uma manobra simples e volta algumas, vamos dizer, cristais dessa parte do labirinto ao normal e ela sente, é quase uma mágica no consultório. Chacoalha a casinha e... Basicamente, é isso mesmo, Claudete. É mesmo? Então, assim, a pergunta dela, ela reúne... Ah, porque eu acho que foi você que mostrou uma vez o labirinto, é como umas pedrinhas lá dentro mesmo, não é não? Isso, isso mesmo. É isso mesmo. Ah, agora, ela relaciona que tem. Então, acho que ela já foi no médico, tem. A labirintite pode estar associada a problemas emocionais, como ela falou, quando fica nervosa ou estressada? Pode, Claudete. Eu volto ao termo labirintite, porque ele, às vezes, é muito mal empregado e, às vezes, por exemplo, você não vai no especialista, ele usa de uma forma de simplificar, sabe? Sim. Ah, eu sinto tudo rodar, você tem labirintite, toma essa medicação. Então, tem que ver com bem cuidado, porque você vê que a maioria das queixas dela é muito ela só tontura. Ela fala que o equilíbrio... Pode não ser, é bom verificar, então. É melhor verificar. E o tratamento, ele vai desde manobras posicionais até medicação. Mas se dá uma chacoalhada lá na cabeça da pessoa e as pedrinhas vão para o lugar certo lá, olha, eu estou falando de uma forma bem popular, mais impossível. Aí não volta ou pode voltar? Às vezes volta depois, mas, por exemplo, o grande problema no Brasil é que a gente é muito prático com remédio. Então, tem um remédio desse que são usados para labirintite que é incrível como o Brasil se destaca no mundo de mais utilizar e que dão efeitos colaterais no longo prazo, inclusive síndromes parkinsonianas, que simulam doença de Parkinson. Então, todo neuro, infelizmente aqui no Brasil, pega casos de pessoas que se dão o diagnóstico de labirintite e tomam esse remédio e tem problemas por consequência do uso do remédio. Por isso que é importante procurar o especialista, geralmente o otorrino inicialmente. Mas problemas emocionais podem gerar esse tipo de tontura? Uma das principais causas em pronto-socorro é isso, tanto a depressão como o transtorno de ansiedade. É curioso porque a gente acha que as doenças de ordem psiquiátricas ou mentais não vão dar sintomas no corpo. Físicos. Hoje, cefaleia é uma causa e a tontura é uma também que se destaca. A Débora, que linda a Débora. Ai, meu Deus! Olha aí, se preparem, garotos, equipe AAA Apostos. Débora, boa tarde, Santa Receita! Olha, que todo mundo caprichou pra você, Débora. Sou a Débora de Fortaleza, Ceará. Quando meu pai faz exercícios, fica tonto. O que pode ser? Isso. Primeira coisa nesses casos, quando é relacionada à atividade física, é ter o clínico geral, o médico da família ou o cardiologista. Vai ver como tá essa pressão arterial. É muito comum. Pode ser pressão? Pode ser pressão. Pode ser o uso da medicação que baixou um pouquinho mais a pressão. Ou a orientação com profissionais de educação física, se não for nenhum desses. Então, por exemplo, é muito comum o paciente na terceira idade, ele faz aquele exercício, você tem que ficar deitado. E aí, levanta de uma vez da academia, depois de fazer o grande peso, usar peso, ele fica tonto também. Às vezes, não esteira. Não tá tão acostumado, né? Porque é um... Cai até, né? Até cair. Então, assim, tem uma série de orientações na prática de atividade física que é importante, mas antes de tudo isso, é bom passar pelo médico pra dar um observado. Por isso que também as academias nem deveriam aceitar, mas muitas aceitam, viu? Que pessoas, né? Com mais de 50, comecem a fazer exercícios sem fazer exames. Ah, você vai ter que fazer o exame médico, mas vai começando aí, depois você faz, né? Você vai começando aí, te dá um piripaque lá, ó, acontece alguma coisa, é melhor não, né? E é muito comum, Claudete, eu sou neurocirurgião, então eu vejo as causas secundárias, as mais graves. Pessoas que se exercitam e começam a tropeçar e cair. E ela fica, eu não tinha isso. Por quê? Justamente... Ou foi fazer exercício pra melhorar, melhorar, piorou. E caiu, porque justamente o paciente, às vezes, ele não faz o acompanhamento médico rotineiro, ele faz a prática de atividade física, que é excelente, né? A caminhada. Mas ele começa a sentir sintomas, e eu falo que ser humano é curioso, né? Tem um que sente uma coisinha, já tá no pronto-socorro, achando que tá morrendo, e tem pessoas que estão sintomas gravíssimos, que ele não acredita há meses, e vai enrolando pra procurar o especialista. Não procura o médico, né? Verdade. Obrigada, viu, Débora? Tem mais perguntas aí? Vamos à próxima. A Nádia Vioto Gimenez, a minha mãe tem tonturas frequentes, é idosa. O exame dela deu hidrocefalia, agora... Ué, hidrocefalia não é aquela doença lá do... Isso, a gente já falou que é. Agora precisa fazer uma cirurgia e colocar uma válvula. Ela pergunta se está certo. É muito difícil pro doutor só com esses dados analisar, né? Mas dá pra falar a respeito. Dá pra falar, dá pra falar. A gente já falou até aqui da hidrocefalia de pressão normal, que é mais comum no idoso, é uma causa de alteração de marcha, acúmulo de líquido, dá também alteração de memória e o tratamento é válvula. A grande coisa que o médico dela que está acompanhando vai decidir é que às vezes tem que treinar o líquor e ver se drenando esse líquor a pessoa melhora. Quando ela melhora os sintomas, uma indicação é colocar válvula e em muitos casos melhoram, porque a mistura, a sensação de desequilíbrio, a alteração de marcha e o paciente refere isso como tontura. Então o caso é bem ilustrativo mesmo. Tá certo. E pode ser mesmo, né? O tratamento pode ser tratamento de válvula mesmo. A colocação de válvula. Bom, quais as suas indicações, então, finalizando esse assunto no programa, doutor Júlio, para quem está assistindo, em relação a tratamentos, tanto da vertigem como da tontura? Isso. Primeira coisa, é muito comum, você destacou aqui, então o paciente idoso, ele tem uma incidência altíssima anual de sentir alguns desses sintomas. Quando isso modificar ou vier associado, ele deve referir isso ao médico. O médico dele, geriatra ou generalista que estiver acompanhando, vai ver se tem uma causa medicamentosa, que é uma causa que se destaca, se tem causas cardiovasculares, que também na população idosa é importante, ou se tem causas centrais, que eles mandam geralmente para o otorrinolaringologista ou para o neuro, que ele vai fazer essa avaliação e às vezes precisa pedir exame de imagem. tumor pode dar sintomatologia, neurinoma, que é um tumor do nervo, pode dar, mas o mais comum é isso, o mais comum são as causas periféricas do próprio envelhecimento, esse labirinto vai se alterando e a pessoa tem essa sensação de piora do equilíbrio. A catarata, problemas visuais, às vezes até sobrepõe e piora um pouquinho essa sensação do paciente. Quer dizer, não é só a cachaça que maltrata, não, né? Ou deixa a pessoa tonta, outras coisas deixam também e muitas outras. Eu conversei aqui com o doutor Júlio Pereira, que eu adoro bater papo com ele, neurocirurgião, porque ele explica também, né? Tão direitinho, a gente fica entendendo tudo. Obrigada, viu doutor? Obrigado. E deixar aqui os seus contatos, né? E se você quiser saber mais, vai perguntando, a gente retoma o tema aqui no programa. Doutor Júlio é do time Santa Receita. 11, para entrar em contato com o doutor, 11 São Paulo, ele vem de lá. 9-950-388-388. 11-9-950-388-388. E no YouTube também, é youtube.com.br neurocirurgia BB. BR. BR. Isso. E é bem comum, uma das perguntas que eu recebo toda semana, refere a tontura e vertigo. É, por isso você trouxe até o assunto. É, perfeito. Bom, mas agora ficou bem explicado e outra. Aconteceu qualquer coisa, vai no médico. Você viu quanta coisa pode ser? Às vezes nada. Às vezes um problema mais sério. Que se descoberto antes, mais fácil ser solucionado. Não é? Obrigada. Obrigada, viu doutor? Um beijo. Muito obrigada. Um beijo. Por ter vindo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo.